E pronto, ai quem ganha de afrontar o que eu coloquei E pronto, ai quem ganha de afrontar o que eu coloquei Graças a Deus, gancho muito macho Tá, mas vocês não vão jogar não? Eu vou estar aí dentro do que eu faço aqui que você ganha, caralho Porra, meu Eles estavam a olhar para o spawn, na espera Não, não estavam, porque eles estão a puxar que eu estou a ver Eles estavam aqui já Dois vezes que eu vi os gays a passar pelo último time, é que cada gente Eu estava a ver, os teammates, eu estava a apeloteio Eu estava a apeloteio, eu estava a apeloteio Eu estava a apeloteio, eu estava a apeloteio Quem é que já me fodeu? Quem é que já me fudeu? E aí tá... Vixe, aqui tá muito bom, estás a brincares melhor. Caralho, este gajo ganhou o suco! Com licença. Ok, tá na altura de dar o base, pessoal, com licença. Tá lá muita gente, tive mesmo que bazar. Onde é que tá este gajo, caralho? Oh my god, tava aqui acampado no suco. Não é da verdade. Caldade, não faz isso pra um terapê, este gajo ainda pode me ver. Hoje também me agirar tão mal que nem me agirar. Hoje não te agirar mal, acho que os servidores estão muito mal. Mas também te agirar mal. Eu tava no blackout, tava assim, o que é que se passa? Acho que eu nunca sei matar ninguém. Acho que eu nunca sei matar ninguém. Mas também tô agirar mal. Os meus cimates estão a ser piores. Eu assim que... Há qualquer coisa que se faça hoje. Eu venho pra aqui, vocês também estão a dizer que tá mal, portanto... Foda-se, já me mudaram pro outro acento. Ai, caralho, vocês amabaram. Eu venho pra esquerda. Gosto de baixo. Eu venho pra aqui. Eu tô aqui, mocha. Certo de baixo. Mas você tá aqui, mocha, seguindo cá. Tá lá o outro. Eu saio. Tá aí o mesmo à direita? Que é uma ranfa. Adiway não, eu posso esclar. Esse o outro, tá lá o outro aí. Tá lá o outro aí. Eu saio. E aí já fico espíritos Vamos sim Vamos estar a ver O que é a caminha? O que é a caminha? Ah, vou morrer Ah, vou morrer Let's fucking go Patinagem no gelo Ah, tu não sou unir Não, não, tá muito mal mesmo Tá muito mal, eu nem vejo os gás que estão ratidos Olha, oh, o que é que me salvou? Dá um revive! Tô no chão, mano! Tá bom, ah, esquece, é que tá bom Mano, o gás foi mamar no meu guardia Mas não morreu, hein? Olha, relentless Let's fucking go Não, não, não Aqui, ela senti que tá a vir outro, mano Você tem mais um que é porque tu tentares fazer isso tranquilo A tira daquela vez em que tens a vida toda Tens balas ainda e ele não aparece Quando tá aqui um gás a tentar subir Oh, o que caralho Fucking weirdo Vai, pois é não pegar nesses top Vê os gás a vir todos Se eu não fizer nuclear neste lobby, dou o Reset Isso é... como é que se diz? Um Gamble Atenção, só vale perder no Piag, se eu uso que ela deu Está bem bruto já O Ghost é fudido É a veteran, não é? Vi um gajo, estás a ver, olhei Pensei, ok, ele ainda vai demorar um bocado, dou de jump shot E o mais próximo, que era a veteran Foda-se, ainda precisava ter sobrevivido naquele tempo Se alguém me salvou Que o L-Stopsis nucleares É mais um Brutal para a coleção Eu faço coleção Brutals Eu também faço coleção Eu também, engraçado Faço coleção Brutal Foda-se, já não é o único Está outra puta Ghost Aí alguém está, olha Está baixo por causa dos eu, ou está baixo por mim? Na verdade não sei se você sabe, acho que eu acho que matava o gajo Não sei Frands e kill, nem sei quantos são Mas é bonito Não sei se eu fucking quero Sim Um lag é que está a fazer esta merda toda Que eu estou a mover à rasca para matar um gajo Às vezes, tipo, foda-se Da cima os gajos põem-se tipo saltitões É, eu estou a fudir também E aí, mano, onde é que os gajos estão a aparecer? Estão aqui todos e assim Ah, vamos ver nas guardas Pela, mano, pela Pela, mano Pela, pela Pela, pela, pela Pela, 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 pela Pela, pela, pela Nem vem mais cá hoje Vens, vens, sete merdas Pela, 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 pela Pela, pela, pela Pela, pela Pela, pela Ah, puta Eu tinha morri outra vez Para mim, uma puta Puta, alguém que está em streak honestamente Ah, mas não é no streak Não é no streak Lobby estava demais para estar a estragar os robb Não sei se eu me aguento de caralho Está bom demais mas aquele, olha É só peste da puta que me comete lá atis, mano E agora morri para outra parte E agora morri para outra parte E está aqui ação todo lugar, filho E aí? Estou stilling UAV Ah, se mata que está ligado Mas está tudo ali em baixo para se ver o que, caralho, olha para essa merda Estão todos ali em baixo acampados, mano Olha a missão, tipo, atrás do camião e o caralho Foda-se Tenho vergonha Estão fudidos, juro, vai lá com o fogo Vai lá com o fogo Vai lá com o fogo Está aqui em pé de lá Vai lá com o fogo Antes de eu ver o spawn O caralho não estava a mexer, você vai lá com o fogo Cara, olha que uns chips e o caralho Pois é isso Pois é isso Olha a puta Olha a puta Olha a puta É sério É sério É sério É sério É sério Quero matar a sua única Caralho Puta 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 Foda-se Foda-se Bem, mesmo assim não está mal Primeiro jogo que fiz com a Galil Shed Attachments Escorreu bem Primeira vez, tipo, desde o segundo para si estirei o Engineer F****n nice Foda-se 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 Foda-se